Eu, Bibiano, juntamente com as autoras Mariana e Nilce, apresento um trabalho intitulado A Releitura da Formação em Saúde a Partir dos Modos Contemporâneos de Ensino e Aprendizagem. Inicialmente, tem-se como pretexto o contexto da formação de profissional de saúde no Brasil, em que teve influência de diversos programas, entre eles o Programa de Reorientação da Formação em Saúde para a Saúde I e o Programa de Educação para o Trabalho e Saúde, sendo uma das políticas de reorientação da formação em saúde mais recentes. Nesse sentido, é importante conhecer quais foram os objetivos, se eles foram atingidos ou não, dos editais propostos pelo Ministério da Saúde, em articulação com as universidades. Esse trabalho teve como objetivo analisar as propostas e relatórios aprovados nos editais do Ministério da Saúde e Ministério da Educação de uma instituição de ensino superior da região centro-oeste do Brasil. Como metodologia, esse trabalho tratou-se de uma pesquisa documental de punho qualitativo, no qual foram analisados os relatórios e os documentos explicitados nessa figura, em que foram avaliadas as propostas encaminhadas pela instituição de ensino, e que englobava desde o curso de enfermagem, farmácia, nutrição, medicina e odontologia, e posteriormente, em 2013, também englobou os cursos de biomedicina e educação física. A partir da análise qualitativa, realizada a análise de conteúdo, evidenciou-se quatro grandes categorias. A historicidade do processo de implantação e desenvolvimento dos programas de reorientação da formação em saúde, no qual foram evidenciadas questões em relação a esse processo de mudança, como ele foi sendo desenvolvido dentro dessa instituição de ensino. A avaliação que se deu desse programa de reorientação em saúde, não pró-saúde, não pé de saúde, os avanços que surgiram, como a instituição vê e acredita em relação ao processo de ensino e aprendizagem, se ela se encontra avançada ou não. Os entraves do processo de mudança da formação em saúde, como, por exemplo, a dificuldade de adequar a carga horária da atividade prática com o processo de ensino e serviço, adequar a realidade do local de prática, as questões inerentes ao comportamento de como deve ser essa formação. E, por fim, nesses documentos analisados, nesses relatórios e nesses editais propostos, também surgiram como questões e sugestões geradas pelos programas de reorientação da formação em saúde, em que teve como principal foco essa discussão de uma maior aproximação e aceitamento da relação ensino e serviço. Como conclusão, temos que as categorias ilustraram a dificuldade e os avanços no processo de mudança da formação em saúde. A análise demonstrou uma necessidade de um maior tempo para a consolidação das mudanças, uma vez que ela é passível de crenças, valores e sujeitos a inúmeras influências. Esse estudo não teve a intenção de esgotar essa vasta temática, e sim de revisionar os leitores e a comunidade acadêmica quanto a relevância de forma profissional de saúde, que vão além de uma postura técnica e mecanicista. Essas foram as referentes visadas para essa apresentação.